Sim galera, é exatamente isso que você leu no título, você que tá assistindo. Hoje eu vou te explicar aqui tudo o que aconteceu na Premiere, exatamente no tapete vermelho de Stranger Things. Então, vamos parar de enrolação e eu vou te explicar aqui tudinho. Esse aqui é um tipo de vídeo rápido, sabe? Onde eu só vim aqui, trago a notícia e pá. E ainda vou dizer onde você pode assistir a Premiere e também a nossa querida, nosso querido tapete vermelho da quarta temporada. Então, bora lá, vem aqui pra tela do meu computador que eu já vou te explicar. Mas eu só preciso botar uns requisitos aqui pra você que tá assistindo o vídeo, tá entendendo? Os áudios estão em inglês, exato, da Premiere da quarta temporada, exatamente. Então, você vai ter que manjar um pouquinho aí de legenda, né? Vai ter que aprender um pouquinho de inglês. Mas com os velhos hábitos aí do Google Tradutor e de algumas paradas, e também pro seu fato de você ser fã, acho que não vai importar muito, né? Então, beleza, vamos lá. Estamos aqui na página de Stranger Things, aqui ó, o verificado e tudo mais. Aqui é onde sai tudinho, tá ligado? Inclusive, foi onde sai as coisas antes de Stranger Things sair, sabe? A Premiere também foi lançada, aqui ó. Ó a Premiere do ano passado tudinho, olha só, foi tudo aqui que foi lançado. Então, eu sei. Ano passado não, né? Da terceira temporada de Stranger Things. Enfim, é... Aqui tem as Premiere do quarto ano da série, tá ligado? Que é a da quarta temporada. Que é o que a gente vê aqui, ó, do Caleb, tem do Noch Napp, do Gator Batarazza, do Phil Wolfard, da Millie Bobby Brown, e entre outros. E do Best of the... alguma coisa aqui, tá ligado? Que é onde eles acinam os autógrafos, que eu posso ver algumas coisas pouquinho aqui com vocês. Ó só, olha como é que foi. Foi muito da hora, foi praticamente todos os atores. Nossa, olha como o Caleb tá, velho. Tá muito diferente. É muita coisa, tá ligado? Aí você vem aqui no próximo, olha. Mostrando a Millie Bobby Brown. Oi, oi, oi! Aqui, ó, tem do Phil Wolfard pras garotas. Ó, super da hora. Tem do Gator Matarazza aqui, do Dushing. Gator, como sempre, super da hora. Noch Napp. Ele é, mano. Enfim, vamos pra hora de enrolação e vamos aqui mostrar do Caleb também. Aqui, ó. Strange Things. Aqui, ó. Caleb McAuley, Sadie Sink e Priya Fer... Eu não sei falar o nome. Ferguson. Enfim, cara. É isso. Se você quiser ver a Premiere todinha. Se vocês quiserem também, é só colocar nos comentários pra mim. Se vocês querem que eu veja esses vídeos aqui com vocês. Se vocês quiserem, deixarem muito comentário aí, Granada V, por favor. E se eu perceber que tem muito like, eu faço um vídeo desse, tá entendendo? Se vocês quiserem que eu assista isso aqui tudinho com vocês e uma live, beleza? Eu faço isso com vocês. Mas, enfim, tá ligado? Se você quiser assistir, tá aí o link na descrição. Eu vou deixar, ó. Canal de Strange Things oficial. Assista Premiere. Tá aí no link na descrição. É só clicar. Vai lá que você vai poder assistir tudinho. Fiz isso aqui pra facilitar pras pessoas que não tem alcance, né? Porque eu imagino que tem algumas pessoas que não saibam como é que essas coisas rolam. Onde essas coisas são lançadas. E eu deixei aí no link na descrição. Ainda também pra você se inscrever lá no canal do Strange Things pra você nunca perder nada, tá ligado? Porque aquele canal oficial é os irmãos Duffers, os diretores da série, os criadores da série que tem lá essa conta, tá ligado? Então é tudo eles se expostam e tudo mais. Obviamente são os produtores, né? Mas, enfim, você me entendeu. Então, se isso foi de grande ajuda pra você que tá assistindo esse vídeo, sabe? Se isso aí que você assistiu foi de grande ajuda pra você, Peço que, no mínimo, você deixe o like pra mim. E também se inscreva no canal e ativa o sininho. Assim eu vou entender que eu te ajudei, tá ligado? Tipo, ô mano, eu vou fazer isso aqui por você só porque você me ajudou, beleza? É isso. Um forte abraço. Faça aqui. Esse aqui são meus outros dois canais. E a gente se vê na próxima. É isso, galera. Um forte abraço. E até mais. E aí E aí Obrigado.